Vamos para mais um vídeo aqui do CSGO Magic, estamos com 737 dólares, vamos subir, vamos tentar chegar no 900, perto disso galera, como é que está aqui o histórico, 1.31x, vermelho, 2 azuis, 2 vermelhos, agora deu azul, vamos jogar aqui um pouco mais safe, dessa vez, vamos sair no 1.2 galera, 1.2, foi bem baixinho aqui, 32 dólares, é porque está meio perigoso, beleza, conseguimos aí lucrar 8 dólares. 744, deu azul de novo, vamos mais uma vez aqui no 1.2, está com chance de dar vermelho agora, vamos ver qual é que vai ser, 1.2, crashou no 1.3, olha lá, crashou baixo, vamos de novo aqui no 1.2, de novo que está meio perigoso. Está perigoso, crashou no 1.01, agora é a hora de ir até mais, vamos até o 2 aqui galera, vamos até o 2, crashou de novo no 1.27, agora a gente vai colocar 140 dólares e vamos até o 2, bora lá, vamos ver se agora vai. 1.5, chegou no 2, a gente dá pause, olha lá, 2, beleza, pegamos essa Huntsman Marble Fade, chegamos nos 800 dólares, agora vamos mais uma vez aqui até 1.2 e a gente fecha esse nosso Profit de hoje, bora. Vamos até 1.2, a gente estava com 730 dólares, já está bom por hoje, crashou no 1.07, praticamente perdemos tudo que a gente tinha ganhado. Vamos agora com essa Gucci e vamos chegar nos 1.5 agora galera, vamos para 1.5. 1.5, 774 dólares, beleza, vamos agora colocar essa Masterpiece e sair no 1.5 novamente galera, novamente, bora. Crashou no 1.02, agora é a hora de ir até o 2x galera, vamos até o 2x agora, precisamos recuperar. 1.60, vamos até o 2x, bom, chegamos no 800 dólares, é isso aí galera, por hoje é só, bora lá para o vídeo então. Da bala, dá bala, dá bala nesse cara que for por a cara janela aqui. Vai ter que permocar a esquerda ali. Isso mano, isso, é isso. Já me fodi. É isso, é isso. Um helio, um helio. Esse cara mano, está com a birinde. Um helio de dia em. Ai, piada. É, a tática não foi boa mano. A tática não foi boa. Mal minha mano, mal minha. Isso. A boa guys, é entrar na hora que as smokes saírem, tá, vocês dois do palácio aí. Estou pronto. Bota a vara, bota a vara. Espera, espera, no 1.35 galera. Eu vou fazer uma bang aqui, perfeita. Já vai caindo vocês palácio aí mano. Cabecinha, cabecinha. Areia, areia, areia. Areia, vento junto. Morreu. Ah, Elon Musk atirou antes. Abre aqui agora. Direita, direita. Direita da janela. Olha aí, ó. Vinda, Bid. Vinda. Tem L avançando. Tá. Morreu. Liga também, tomou um tiro de Igor. Não, pega. Acho que o cara voltou de ângulo. Janela, janela, janela. Vem janela, vem janela, vem janela. Não, pai, não, pai. Não, não, tiro, tiro, tomou um tiro de janela. Ah, o L. Dois janelas e um L, mano. Ah, que merda. Valeu, valeu. Ah. Só planta pra nós. Valeu, valeu, valeu. O cara me botou lá na caverna, né? Dando tiro próximo. Eu vou fazer uma bang nip, Andy. E eu vou fazer uma bang próximo. Você vai entrar na minha bang próximo, tá? Espera, espera, espera. Fazer uma bang próximo. Banguei. Tá blado. Um L e um liga. Um L e um liga. Tá. Mas tem um cara próximo aqui. Tá blado no tapete, tá blado no tapete, areia. Ainda... Deu uma cabecinha. É, tomei uma bala, velho. Caramba. Tem um cabecinha de alvo também. O que é isso? O cara tava areia, eu acho, ali na laje. A C4. Boa, 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 calma, 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 eu tô rato, tô rato. Segura. Nossa, então eu vou. Nossa. Caramba, eu cabelo na smoke, velho. Não sei lá, velho. Você pegou o cara L? Pegou. Tem um na B na van, ele tinha. Ele vai estar mirado aqui, velho. Sem dúvida. Se não. Ah, eu não acredito. Valeu, agora? Agora? Eu não acredito. O cara passou na minha mira assim, velho. Só pro L rápido aí. Vamos batir no mal. Já cheguei. Tem um jungle, tem um cara jungle. Olha o cara de alpe jungle. Alpe jungle abriu, galera. Tem bug aí, não. Tenho, ok. Peguei um jungle. Faltou passar a L com a gente. Salve, cutinho, tranquilo. E aí, Nafir, como é que você tá, querido? Peguei caverna. Peguei tetris. Tinha um alpe jungle aí, velho. Um alpe jungle. Vou botar o jungle. Vou botar o jungle. Ah, velho. Acabou de chegar do mercado aí, viu? Ó, chegando mais um mercado. Passou CT. Dois CT. Posso pegar C4, velho. Estou marotando nas costas. Ah, tem sanduíche. Tem sanduíche, velho. Sanduíche e fogo. Ah, não, velho. Eu escutei, velho. Estou marotando, velho. A janela, velho. Dá certo. A da rata. Vai tacar a granada. Tá. Vou fazer uma molo. Ah, só errei a molo. Ó, vou sumir. Vou sumir. Vou sumir o ED. Ah, então volta, volta. Já tá muito claro que nós estamos aqui. Vou fazer uma flash e meio. Pode ter um cara na base. Pode ter um cara na base. Vai ter um cara próximo aqui, velho. Areia ou bomb. Apex. Liga, 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 liga. Ah, não. Estou tomado. O que ele quer, velho. Padrão morto. Alpe, alpe o Diogo. Cadê a arma desse cara? Tá com... Dois Diogo, dois Diogo. Tá. Dois... Vai cair um cold. Cabecinha, um. É os dois Diogo. Cabecinha, velho. Cabecinha, que é isso, velho. Tô mocado. Plantei fechado, mano. Na padrão. Ah, não, velho. E aí... Ah, tô apertando o mouse 1 e não sai a granada, velho. Vai ter alpe e meio. Vai ter alpe, mano. Bangaram pra... Puxou, puxou. Um L, um L, um L. Peguei o na B. Peguei o L. Liga, liga. Liga morto, liga morto. Vigado pelo rosto. Peguei A. Linda. Que que ele fez? Que que ele fez? Vagando o mercado. Tomou muito tiro, velho. Boa. É a W ou é a TK? Fazer um smoke janela aqui da base, velho. Gente, vai falar que eu não vai janela. Fiz smoke janela. Não, não, não. Eu fiz um smoke. Não faz molo. Boa. Passa ele, passa ele, passa ele, passa ele, galera. Ai, bateu a guerra. Cabecinha. Estou atrasado pro tapete. Estou atrasado pro tapete. Passamos. Mercado já, mercado já. Mercado passou porta. Viva. Porta, porta 1. Plantei, galera. Porque pó. Mercado. Mercado. Tô muito zicado, velho. Tô muito zicado. Mercado, velho. Mercado os dois, né? Eu só vi o Romano. Eu só vi o Romano. Tá. Eu só vi o Romano. Eu só vi o Romano. Eu só vi o Romano. Tá. E eu miro porta. O Elon Musk não acho que não tá mercado. Não, pode não tá mercado. Acho que foram guardados, viu, guys? Ih, os caras querem pauchar mesmo. É, porque era eco deles. Agora eles vão ter duas armas. Não era eco não, tinha arma, velho. Não, era eco agora. Seria eco. Tô aqui, B. Cheguei, Andy. Cheguei, Andy. Tem um rato. É forçado. Rato meia daça. Peguei, peguei. Boa. Você não deu cover nada aqui, né? Você não deu fia. É, 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 é. Pode ser areia, B. Areia, peguei. Boa. Posso ficar up ali. Olha só, velho. É, foi ele. Tá escutando. Tá, então. Então eu vou fazer uma flashzinha perfeita aqui, caverna. Pegou, pegou. Bora, 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 bora. Explode. Fiz uma flash nip. Eu fiz flash nip, velho. Eu tomei liga. Tem um cara jungle. Jungle morto, boa. Vou pegar outra base. Fazer outra base. Tô mirando e costa ali. Eu tô, eu tô cravado a janela aqui, galera. Liga é minha. Achei mais uma base. O que é deles, né? Não, 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 não. Eu que bati mal. Canela 1, rei. Nossa, valeu. Não, relaxa. Derrubou. Você vai sentar por cima. Moscou, Moscou. Eita, nice. Nice. Pode dar, pode dar. B3 de tu, Ian. Pode dar tudo aí, Bidu. Não. Mocaram. Vale. É, 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 é aqui, é, é aqui, galera. Rafa, Rafa, Rafa. Ok. Tem uma smoke deles aqui, velho. Buguei, vira. Não vou entrar, não vou entrar. Não entra, não entra. Moscou nada, Moscou nada. Só espera, só espera aí smoke, feidar a gente passa a L Peguei um caverna Lá em cima taco, taco Matei do lado do bomb, tô cego, tô cego Linda, linda Já tá mercado, já tá mercado Vamos lá tomar a saída da porta Matei galera Tem um paizinho aqui vida? Tá não Vou roubar a porta agora Tá no costa Vazaram já galera, vazaram já Ah, ele tá aqui velho Nossa, ele tá sem saída Pegou a casa sem saída Um liga e é o sem saída agora Sem saída seria o que mano? Ah, na tua frente aí, na tua direita Aqui? Sem saída É Nilba, Nilba, Nilba Nossa, não entendi o sem saída Eu devorei muito pra entender velho A cabecinha fedeu nós Espera, eu vou fazer uma bug pra vocês saírem aí galera Tem um cara colado Eu vou fazer uma bug e segue a ele mano Junta lá, junta lá Eu vou fazer a bug Fiz velho E essa, e essa molo? Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Não tô entendendo nada Ah velho, fui Ai fudeu mano Ninja nada Laje, laje morto Tem uma flash aqui Ah, caiu o sanduíche Ah não Tá ali, tá ali Tá ali Morto, morto Tô com 10 vidas Liga aí, comeu a cabeça Cabe a cabeça Dois liga, dois liga, dois liga Mais Foi azia O que era? Microfone Salve FPS JPF Como é que você tá velho Eu tinha que ter caso dar um... 100 Aí também não né Tranquilo Ahn, matando O Apex tem uma posição no Bombe da A Que o cara fica no canto direito assim Alguém passa comigo aqui? Espera aí, Guto Boa, passei Edward, passei Edward Pode ter um bomb ainda hein Aí fudeu, aí fudeu Eu pego, eu pego, eu pego Domina o bomb Nossa, ele me viu, ele me viu na esquina Tava na liga Matei o meio, matei o meio Ele não foi rato Pode ter um avançado meio Você viu no bomb da A Tinha um no bomb da A Tinha um cara no bomb da A Tá bom Ele pode ter ido base TR hein galera Tô mirando base TR aqui Tá Cadê esse cara Ele pegou a arma? Morto Matei não, o da base CT Não sei, você tem que saber Tá mais respawn Só morro indo pra trás No último cara Que porra é essa? Tá no respawn Não, não tá mais Ele matou aí no respawn Aí você foi sozinho Aí o Andy Aí o cachorro foi Default, default, default Default, default Morto default Tá Fiz uma flash nele Fiz uma flash nele Que isso mano O cara é bom Ele matou na smoke Bora Nada meio Caverna 1 É isso, é isso É o bait Tambando caverna ali Boa Tem nada meio galera Nada Tô dando uns pulos rato aqui Eu não tô mirando palácio não né Não Tem caverna? Não Entrou tetris Eu tô mirando palácio Nossa Sanduíche velho Nossa Cabeças Cabeças rolaram Cabeças rolaram Cabeças rolaram velho É isso Bota um B aqui Ixi, eu vou Eu vou Ó lá, ó lá, ó lá Dois ou três meio de Eagle aí Eu vou pro L aqui Eu vou pro L aqui Eu vou pro L Pode ir Tem, tem flash e meio? Moloto vem carroça Vai ter que sair mano Vai sair queimando Saiu queimando mano Tadinho Rato Nossa tem um cara aqui embaixo Ó, ó Pega ele, pega ele Nossa Elon Musk velho Pegou no palácio Boa, boa Pegou um B Faz a sua Nossa, já tomou mel Já Vamo embora, vamo embora nele Safadone Linda Eu vou, eu vou pro Helio Deixa eu mostrar onde é o Edward Que o pessoal não sabe Nossa Eita porra O monitor ficou preto Ó o Andy O que é isso? O que é isso? Meu mouse tá puxando as granadas sozinho Olha isso Tá bom amor Nossa bugou Bugou total velho O PC Quem tava meio Quem tava meio fica ele lá tá? Por favor Tomou um tiro de scout em meio eu acho velho Tomou um tiro de scout em meio eu acho velho Cadê eu acho Cadê eu acho BD Passando ou alguma coisinha Tá É que smokei outro Ah não é o palácio Boa, boa, boa Eu acho que tem dois caras com um tiro aí galera Dois caras com um tag aí de scout Com trinta de vida Eu ganhei uma caverna Eu ganhei uma caverna Luquinha Meio nada É, dois tag Dois samurai tag Não, não, não O tiro da esquerda da carroça foi o que eu tirei Ah então só um, só um tomou tag então Arrisca o bomba agora velho O que ficou horrorosa hein velho Ô Andrew, a minha 1024 está embaçada aqui cara Pra ver o palácio Você pensa que não está, mas ela está Deixa entrar wire a gente cruza mira B minha relaxa Ó tem cav... ela foi tu IGA Miranda Alguém? Tô mirando ela Mais um Lindo round, lindo round Aí fodeu, aí fodeu Morto e meio, boa Cai, cai, cai Tem um B também Morreu, morreu fogo Não, sanduíche Sanduíche morto, caralho Meio aí, boa guys Pode ir É arma full deles, bora aí Você vai ficar pro L mesmo? Tô minando palácio Passou carroça Tem um cara B, tem um cara B aqui Ah, o cara B O cara B me deu uma bala Entrou? Não, não, tava lá pra trás Tô minando rato agora Tem carroça aqui Dá uma flash Tá carroça, pode tá cadeira Tá cadeira Vou ser bem nozelo aqui Lucas, o nosso jogo é às 7 da noite Ah, eu acabo de gravar de alpha até agora na esquina Tem dois, tinha um ALP e um AK meia Vem descer no meio Ele tava cadeira, ele tá de ALP abrindo pra liga, parece Tá cravado o L do banco Eu liberei a A, o A tá aberto Eu tô lá dentro da liga Ligação, liga, liga Vai entrar liga aí Peguei Nossa, moleca Eu não sei como é que eu vou ver esse cara não, BDZ Bons E aí, Bid, nada mais? Nada Já cai e a gente já mira rato Aí, esse eu peguei, né Bid? Eu já tô esquina aqui, galera Nossa, era a arma deles Ninguém viu esse último, né? Tá bom Ah, eu não vejo, eu não vejo boneco, eu não vejo boneco Tem B, tem B Peguei um, mais um Dois, dois, mais dois Boa Nossa, o cara se queimou Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Tô cego Meio, 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 rápido Ai, caramba Entrou vivo, abrimido Entrou caverna Entrou caverna Peguei Boa, boa Só isso, só isso E palácio E aí, garotos Leozera monstro, salve Tá direitinha da liga Quando você bota a cara aí do meio, Bid Tá direitinha Tá, na madeira, né? Era isso, era isso Eu tô vimper Pode estar junto com esse cabelo Ok, caverna Durante liga Tô areia, Bid Tirei a cara Liga Vai direita, tchau Kratos Foi errado, foi errado A saída do taco E aí, vai ter mais? Vai ter mais? Vai ter mais? Tirei para a glória A glória Eu vou deixar a glória Nós vivemos e moramos Essa história É nossa história Para a glória E aí, vai ter mais?